Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, Monster Hunter Rise saiu pra Playstation e Xbox. Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. Eu tô aqui no Playstation 4 Slim pra gente poder ver como é que é que o jogo tá... O desempenho, como é que ele tá rodando. Eu vou adiantar, passei um tempinho aqui testando e tal. E a Capcom informou que a resolução é 1920x1080, 1080p no caso. E 60fps. Na verdade, lá nas configurações, lá no anúncio da Capcom, dizia que o framerate era variável dependendo, né? E já digo que na versão aqui do Playstation 4 Slim que eu tô usando. O Fat, né? Slim e o Fat, que é o antigão. Ele não fica, o jogo não fica travado em 60 frames. Por exemplo, pra agora aqui, ó. Eu não preciso nem de ter contador de framerate pra eu poder identificar. Claro, não sei exatamente quanto que tá o frame, mas isso aqui não tá travado em 60. Lá no vilarejo, na vila de Kamura, ele fica. Fica bem fluido, a imagem fica bem fluida, sem muitos engasgos aqui nos mapas na hora de caçar. Dá uma quedinha, viu? Então, como eu não tenho como comprovar aí na tela, você pode procurar canal no YouTube que faz contagem de frame em console pra poder confirmar isso. Mas, cara, só de olhar aqui eu já tô vendo que não é travado em 60. Não é um impedimento, sem sombra de dúvida. Você tá rodando de maneira satisfatória pro Playstation 4, que já tem aí alguns aninhos, né? Alguns aninhos de idade. No Playstation 5 você não vai ter problemas, com certeza absoluta. Aqui também não. Pelo que eu joguei, joguei umas duas horinhas, tá de madrugada, saiu meia-noite. E eu tô jogando aqui, não tive absolutamente problema nenhum. Mesmo de performance, mesmo eu estando já acostumado com os frames mais altos do Playstation 5, PC também. Tá rodando bem legal mesmo, pra quem tinha algum medo, alguma dúvida, o negócio tá meio travado, bugado. Até agora nada. Tem dois modos, tem esse modo com o frame rate destravado, no caso, né? Que seria no máximo 60. E tem o modo de 30 também. Eu tô aqui no... é o primeiro monstro grande esse daqui, que é o grande Izushi. Izushi. Mas dá pra ver aí na tela. Acredito eu, não sei se eu vou conseguir transferir isso pro... Isso vai ser visível no YouTube. O frame rate mais variável, variando entre 30 e 60, no caso. Se eu for chutar, eu diria que isso aqui tá uns 45, 50. Eu vou chutar. Mas como eu não tenho como comprovar, o certo seria procurar algum canal que faz contagem de frame console. Pra poder... é... Ter a certeza, né? Pra aqueles que... Não conhecem o Monster Hunter, é um jogo de... De caça de monstro. De boys fight. Vamos colocar dessa forma, né? A gente tem... Vários... Chefes, bosses, monstros... Grandes e tal. E que... A gente briga contra eles, né? É um jogo de caça... Caça monstro. São poucos, né? Os jogos que são... Que foram feitos nesse gênero. A arma que eu tô usando é a Glythe Inseto. Aí. Um dos diferenciais dela é que dá pra poder fazer essa... Essa... Esse... Círculo de Solé. Aí, essa presepagem. E... Inseto porque a gente tem um inseto. Um... Olha lá. Um mega besourão. Que... Atacando o monstro com esse besouro, a gente consegue extrair os buffs da arma. Pra poder potencializar. Defesa, movimentação, dano. E... O moveset também muda quando você... É... Cata, né? Usa esse inseto pra extrair o buff do... Do monstro. Tá aí. Tô bem... É... No comecinho mesmo, eu só matei... Três monstros grandes. Muito satisfatório aqui. Voltando pro framerate. Assim... Não tá travado em 60. Eu tenho certeza, cara. Mas tá bem satisfatório. Boas vezes... Às vezes até tá. E meu olho é que tá bugado. Mais uma vez... Se você quer realmente... Se você liga realmente pra isso... Dá uma olhadinha no canal que faz contagem. Que tem alguns bãos aí. E... Eles conseguem... É... Mostrar direitinho. Como é que tá rodando na questão dos números, né? Pra mim, cara. Pra mim. Tá bom. Não tem do que reclamar aqui. Eu vou fazer um vídeo com o Xbox One também. Eu tenho o Xbox... Uh... O One Slim. O branquinho. Slim. Pra poder a gente ver... Como é que o jogo... É... Se comporta lá. O monstro já tá morrendo ali em cima. Vamos só... Ai... Vamos só mostrar aqui... Que veio com dois padrões. Um travado em 30. E um variável. Deixa eu pegar aqui... Porque eu vou precisar... Do material do monstro. Uma das morais... Dos objetivos... Do Monster Hunter... Pra quem não conhece... É... Justamente... Matou o monstro... Você... Talha ali... Pega o material do monstro grande... Que você matou... Pra forjar a arma... Forjar a armadura... E progredindo... Ficando mais forte... E encarando os bichão mais bomba... Tem bastante monstro... No Monster Hunter... Aqui no Horizon... Tem... Cara de cabeça... Eu nem vou saber... Cara... Mas... Tem bastante... Tem bastante variedade de monstro... Sem contar... Que tem a expansão... Que ainda não saiu... Que eles... Incluíram mais monstros também... Mas esse aí... Fica pra... Pra uma outra oportunidade... Né? Então... No Playstation 4 Slim... Aqui... No FAT... No... Nos antigões... É... Tá bem satisfatório... Acredito que no Pro... Pra quem tem o Playstation 4 Pro... Você tenha o... Frame Rate travado... Em 60... O tempo inteiro... Porém... Não testei... Né? Se você tem o Pro... Coloca aí na... Na seção de comentários... Vou gravar um outro... No Xbox... Pra gente poder ver... É... Como... Como é que tá rodando lá... Como eu falei... Ó... Eu separei... Pros novatos... Né? Pra quem não conhece... O Monster Hunter... Eu coloquei... Na imelice de desejo... Algumas coisas que eu quero forjar... E ali do lado... Mostra os Master Eage Forge... Uma delas é justamente... Itens desse monstro... Que eu acabei de matar... Então eu vou lá... E consigo construir... A peça de armadura... É... As peças... Né? Aqui ó... Izushi... Tá vendo? Eu já fiz essas daqui... E agora eu consigo... Construir aqui... Tava faltando... E aí eu fiz a armadura... Completa... Dele então... Ah... Eu fico mais forte... Porque as armaduras... Vão ter habilidades... Embutidas nela... Vamos colocar aqui... Ó... A minha... A minha... A minha armadura atual... Tá dando aquelas habilidades ali... Geologia... Aumento botânica... Resistência à fome... Você pode... Pedir informações aqui... Com R3... No caso do... É... Do controle, né? Vai ser R3 no Xbox também... E cada habilidade... A habilidade equipada... Está ali... E você pode ver o que cada habilidade equipada faz... Ó... Geologia... Permite uma coleta extra... De onde você vai minerar... Por exemplo... Aumenta um pouco da sua regeneração de vida... Lá em cima... Botânica... Você coleta plantinhas... Ah... Do chão a mais... Resistência à fome... Tem a ver com... Ah... O vigor lá em cima... Só um exemplo... Né? Bem rápido... Só pra poder... Passar... A armadura desse monstro que eu acabei de matar... Eu matei ele duas... Desse a segunda vez... Ela já vai ter outras habilidades ali, ó... Habilidades equipadas... Afinidade que é... O acerto crítico... 15%... Velocidade de regeneração... E a constituição... Tem a ver com o consumo de vigor... Por exemplo... E pra quem não conhece, né? Então... Pra concluir aqui... Pra fechar... Vamos ver de rapidão... Com o primeiro monstro grande... Do Monster Hunter... Live... Um pouquinho... De como é que funciona as armaduras... E tal... Bem rapidão... E o desempenho aqui... Pra mim... Aqui em Camura, ó... Liso... Liso, liso, liso... Fluidão... Isso aqui é 60 frames... Sem sobra de dúvidas... Eu consigo... Perceber no olho... Tá bem fluido mesmo... Lá nas caçadas... É que cai um pouquinho... Né? O mapa é maior e tal... Tem mais movimentação... E tudo mais... Então... Mesmo assim... Mesmo não batendo 60... Pra mim... Bem... Bem... Bem satisfatório... No... No Playstation 4... Fat... E no Slim... Próximo vídeo... Nós vamos botar aqui... O Xbox... Slim... Xbox One... Slim... Rodando... E é claro que no Xbox Series... Tanto o S... Quanto o X... Você não vai ter problema nenhum... Da mesma forma que... No Playstation 5... Você não vai ter problema nenhum... Que é mais pros consoles... Da geração... Passada... Playstation 4... Xbox... Então... Se inscreve aí... No próximo vídeo já... Xbox... Pra gente ver como é que tá... Muito obrigado a todos... E a gente se fala na próxima... Um abração... Falou... Tchau... Tchau... Transcrição e Legendas Pedro Negri